Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Pessoal, eu vim trazer para vocês aí os fatos históricos e algumas curiosidades de alguns ônibus e também de empresas. Dessa vez eu quero falar sobre em especial um carro aí da aviação Itapemirim. Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Lembrando a todos vocês que esse é o canal secundário, estou com alguns problemas lá no meu canal primário. Então eu criei esse canal aqui para nós continuarmos abordando algumas informações com vocês. Hoje nós tratamos vários assuntos aí, né? E a bola da vez aí, mas antes de falar sobre esse carro da Itapemirim, já vai se inscrever no canal secundário aqui. Eu agradeço o apoio de cada um que está se inscrevendo, né? E dia após dia o canal só tem crescido e isso se deve à presença de vocês, tá bom? Passo na minha comunidade do canal primário, eu não sei, eu posto algumas coisas um pouquinho mais fortes lá na minha comunidade, né? Porque é a plataforma que infelizmente não me permite trazer para vocês. Bom pessoal, esse é um vídeo meio curto, não vou enrolar muito aqui, mas só para conhecimento de vocês. Todos nós sabemos aí que a Itapemirim, ela teve grande potencial, vamos dizer assim, em reencarroçamento de veículos. Como os famosos tribus, né? Os monoblocos A400, como o caso do Fantasma, né? O 40229, que foi reencarroçado ali, quando teve aquele acidente trágico, acidente que veio 42 pessoas, incluindo o motorista, sendo vítimas, né? E a Itapemirim reencarroçou o carro no G6. Então, isso aí não é nenhuma novidade, que a Itapemirim sempre fez isso. Só que a bola da vez aí que eu quero falar para vocês, é sobre o carro 9509, que foi um Buscar Vista Bull High, né? Porém, esse carro aí que vinha encarroçado sobre o chassi de Mercedes-Benz Alquinhas RS-D, é um veículo 6x2, ele sofreu um acidente no ano de 2009 em Muriaé, Minas Gerais. E eu tentei pesquisar, assim, para trazer o que aconteceu sobre esse ocorrido. E eu perguntei para várias pessoas sobre esse carro, né? Esse trágico acidente que aconteceu, o motorista, infelizmente, veio a óbito. E segundo informações aí, que me passaram, esse motorista, ele sofreu um infarte na hora ali. Eu não sei se foi na hora do acidente ou quando ele foi socorrido no hospital, que ele veio sofrer um infarte, né? Não me souberam passar essa informação certinha, né? Como eu não achei a matéria sobre o acidente, então eu não consegui. Então, depois desse acidente aí que aconteceu no final de 2009, a Itapemirinha, o que ela resolveu fazer? Ela foi recarroçou, tirou o Buscar e reencarroçou sobre um chassi do G7, Paradiso 1200, né? E depois de um tempo aí, a legislação não permitiu com que reencarroçasse mais veículos, proibiram isso aí. E esse foi o primeiro G7 que teve aí na Itapemirinha, em Caixada, né? Na Itapemirinha, né? E é o seguinte, pessoal. Esse aí foi o primeiro G7 que sofreu essa mutação e essa mudança. Então, confere aí as fotos do antes e do depois que esse carro sofreu esse reencarroçamento. É muito interessante isso daí. Você sabia? Então, confere aí um pouquinho desse carro aí. Tchau. 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 Tchau.